Na última vez que nós estivemos aqui, você tinha nove filhos. Nove filhos. Você deu três? Eu dei três. Pra quem? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que ela está perdendo seu corpo. É muito sofrimento pra mim que sou um filho. Esse feijãozinho foi pra todo mundo comer hoje. Que esteve aqui. Só ele ali. O sertão nordestino é a nossa janela 1040 doméstica aqui no Brasil. É muito sofrimento. É muito bom. Depois de oito horas de viagem, nós chegamos aqui na região do centro-sul do estado do Piauí, no município de Betânia, e a gente vai conhecer a realidade do lugar esquecido. A gente vai bater um papinho agora com o missionário que tem atuado aqui na região do Nordeste há nove anos. Bom, isso aqui é um velarejo na zona rural, município de Betânia do Piauí. É uma comunidade quilombola certificada pela Fundação Palmares. Hoje no Brasil são mais de 5 mil comunidades como esta. E no sertão nordestino são mais de duas mil comunidades e no estado do Piauí são mais de 120 comunidades. Eles são considerados os povos minoritários. Eles estão entre os indígenas, ciganos e comunidades quilombolas. Segundo algumas estimativas, mais de 96% das comunidades não existe nenhuma igreja e nenhum missionário. Você consegue detectar uma razão do porquê que comunidades como esta são esquecidas? Hoje um dos maiores desafios para a igreja brasileira nesses últimos dias é o sertão nordestino. Segundo o Sérgio Ribeiro, da Missão Jupepe, ele fala que o sertão nordestino é a nossa janela 1040 doméstica aqui no Brasil. E o fato das comunidades estarem esquecidas, como vocês podem ver aqui, é porque elas não dão retorno financeiro. E por isso que elas são esquecidas aqui no Brasil. E a gente continua aqui nessa comunidade quilombola, na região centro-sul do estado do Piauí. Estamos no inverno, na época que tem ainda um pouco de chuva, mas faz um sol que beira um insuportável. Creio que a gente se encontre aqui, uns 37 graus. Não consigo imaginar como é que é isso daqui no verão. Esse ano a seca foi muito difícil, não foi? Isso aqui é uma escola, é a escola que atinge aqui a região do Baixão, né? E é uma escola que não tem nem energia e também não tem água. Então, na época do sol muito forte, que é quase o ano inteiro, as crianças sofrem muito questão da ventilação, atrapalha a questão do aprendizado. E também, como não tem água só por uma caixa d'água, quando falta água não tem aula na escola. Então, acontece muito de faltar aula aqui porque não tem água para as crianças. Isso é corriqueiro acontecer aqui nessa escola. Como é que estava essa região? Então, o ano passado foi a pior seca dos últimos 30 anos daqui, né? E essa cidade específica não choveu durante um ano. Então, toda essa região aqui não tinha uma folha verde. Eu não estou falando exagerando, realmente não tinha uma folha verde. E todo ano existe essa necessidade de... Porque eles não têm água encanada, não tem nenhum tipo de água que chega para eles. Então, se parar de chover, eles não têm mais água. Então, depende do carro pico. Se parar de chover uma semana, acabou a água, não tem mais para onde fugir. É o carro pico. E tem que pagar. E eles não têm dinheiro para pagar isso. Em nossa primeira visita ao estado do Piauí, Nós conhecemos uma pessoa que tem uma história que representa tantas histórias. Representa as milhares, centenas de milhares de histórias de luta, de sobrevivência, de dor. Aqui do estado, da região, do nosso sofrido Brasil. E ela vai contar para nós um pouco dessa história. Da última vez que nós nos conhecemos, você tinha parado. De se vender e não tinha parado. Até hoje. Você faz isso desde a sua adolescência? Desde a minha adolescência. Quando eu era pequena, eu andava no mundo. Meu pai me batia, me estancava. Aqui me estupava uma vez. É muito sofrimento para mim que sou um filho. Não gosto muito da minha mãe. Eu acho que ela está vendendo o seu corpo. Às vezes me dá vontade de me matar. Porque eu vejo muito sofrimento da minha mãe. Aí eu vou e digo para a mãe. Mãe, eu vou sair. A mãe, não, minha filha, não faça isso, não. Não vai vender o seu corpo, não, minha filha. Por micharia, não. Me ajuda, por favor. Na última vez que nós estivemos aqui, você tinha nove filhos. Nove filhos. Você deu três. Eu dei três. Para quem? Eu não sei. Eu não gosto nem de falar. Porque cada um dos meus filhos vai documentar a condição de dar. Você só deu. Porque não tem o conhecimento como criar. Mas você deu para quem? Eu dei para um casal. Se eu dissesse que a gente cuidaria dos três meninos que você deu, mais dos seus outros filhos, teria como a gente encontrar os seus três meninos? Tem como a gente perguntar, sair por aí perguntando? Tem como. Mas, da onde apareceu esse casal? Do nada. Não é conhecido de alguém. Eles foram adotados. Vão ser filhos de outros. Não vão ser usados para outras coisas, não. Quais são os seus sonhos, além disso? O que você... O meu sonho, Juliana. Ela tem uma casa. Tem um lugar, um canto seu. Um canto seu. Sua família, irmã. Sua filha. Uma casa me despedida. E eu não me emprego para trabalhar. Que é por isso que você tem orado. Eu oro, Siliana. Não é que eu boto no salmo. Você aparece. Parece que é Deus que está no seu coração. Eu agradeço muito a Deus por você ter falecido aqui em casa. Hoje eu não sentia nada. Me ajuda, por favor. No ano de 2012, passamos a viver uma nova história em nossas vidas. Uma nova história de esperança. Uma nova história de amor, de graça. E por conta dessa história, nós viemos parar aqui, em Teresina, na capital do estado do Piauí. e isso que vocês veem faz parte desse novo capítulo, dessa nova história. E é aqui onde nós vamos construir essas casas, onde nós vamos construir esses lares que haverão de representar o reino de Deus que é paz, alegria, esperança e amor. Certa vez, eu ouvi um cenário que trabalha aqui, no Nordeste, dizendo que estava fazendo um trabalho com cerca de 40 crianças em risco, moradoras de rua, órfãs, crianças abandonadas. e ele buscou fazer um exercício com elas. Ele me contou que havia distribuído papéis e canetas, papéis e lápis para essas crianças desenharem o que para elas representava o reino de Deus. E ele me contou que ficou surpreso ao perceber que 90% dessas crianças haviam desenhado algo em comum. Elas desenharam uma casa. E por que o reino de Deus não se constrói sozinho? Por que o reino de Deus não deve ser construído sozinho? Eu queria deixar aqui um convite, fazer uma convocação a você que é nosso amigo, a você que torce conosco, que você possa continuar a orar conosco por esse projeto, pelas vidas que serão alcançadas, pelas realidades que haverão de ser transformadas neste e a partir deste lugar. E também fazer uma convocação para que você se doe conosco a fim de que o reino, a fim de que a esperança, a fim de que tudo aquilo que representa o Evangelho possa alcançar essas vidas para a glória do nome que é sobretudo o nome, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto